Ha 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 ha! Pennywise conseguiu esse caminhão aqui, que eu vou capturar todos os lixos da cidade! E um lixinho Pennywise já capturou! Ha ha! O filho do Homem-Aranha está lá dentro! E eu vou jogar todo o lixo da cidade cheio de cocô e cheio de coisas nojentas naquele bebê! O bebê vai flutuar! O Homem-Aranha vai flutuar! Ha 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 ha! Todo mundo vai flutuar! Ah! Ai, droga! Eu odeio essa sociedade! A sociedade vai ser estragada pelo Pennywise! O palhaço dançarino! Aê, seu palhaço feio! Eu tô aqui na cadeira, aqui atrás, assim, entende! Você vai flutuar também! Vai pro inferno, seu lixo! Cala a boca que eu tô tentando pegar meus olhos! Cala a boca! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! O primeiro lixo que eu vou botar dentro desse caminhão é o copo desse nojento dessa sociedade! Lixo! Ha ha ha! Ha ha! Ha ha ha! Cala a boca! Lixo! Entra dentro do meu caminhão! Vai flutuar também! Tá flutuando dentro do meu caminhão! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha 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 ha! Ai, caramba! O Pennywise, ele está botando a galera pra flutuar e ele pegou a porcaria do meu filho bebê Homem-Aranha! Ah! A mulher flutuando! Ah, meu caminhão flutuou! E ela tá flutuando também! Flutua aí! Ha ha ha! Eu vou botar mais gente pra flutuar dentro daquele esgoto! Caramba, não! Ele vai acabar com a minha investigação! Droga! Pera aí, eu vou tacar um explosivo pra ele sair de novo pra fazer mais gente! Aqui! Deixa eu ver! Oh! Ah! Pronto! Eu já saí aqui! Ah! Pera aí! O que aconteceu com o meu carro? Ah! Meu Deus do céu! Ah! Ah! Já sei! Ai, meu Deus do céu! Vamos apostar uma corrida! O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Polícia! Parado! Parado! Ah! Polícia! Polícia! Não, não, não! Como que me descobriu? Parado! Não! Não, não! Volta aqui! Ah! Sai do seu veículo! Pensei que o senhor morreu! Sai do seu veículo, senhor Penil! Sai do seu veículo! Não vou sair! Não vou sair! Você vai ter que me botar pra fora! O senhor está cometendo uma infração! Olha a minha granada aí! Você não pode morar dentro do esgoto! O esgoto é propriedade do estado! Ai, caramba! Não! Você está matando os mendigos! Não faça isso! Nossa senhora! Ah! Agora você vai... Ai! Eu não vou explodir! Eu vou te capturar! Penil! Não! Eu sei que sou a pé! Volte aqui, Penil! Nunca vai me pegar em uso! Toma! Ah! Toma! Ai! Ah, não! Ah, quer saber, minha aranha! Vou te aplicar uma injeção! Ah! Cadê meu filho? Ah, mas... Seu filho está preso no esgoto! E ele vai flutuar! Não, não, não! George! O George está por aqui! Cadê o George? Eu vou precisar da ajuda dele pra tentar liberar o meu filho! Porque o Pennywise acabou de fugir! É, galera! A parada não está fácil pro nosso amigo aranha! Será que ele vai acabar de encontrar o George ali naquelas cabanas? Pra tentar ajudar ele a invadir o esgoto do Pennywise? Eu não sei, galera! Eu acho que ele vai acabar invadindo o esgoto do Pennywise junto com sua esposa, Spider Girl! Porque ela também está super nervosa sobre aonde que o bebê aranha está, né, pessoal? Ela não está nem um pouco tranquila! Mas bora ver o que vai rolar! Já vai deixando seu like! Ai, ai, agora... Cadê o George? Acho que ele mora dentro dessa cabana aqui! George! Olha aqui! Homem-Aranha! 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 O palhaço correu pra lá! Ah, sim, moça! Eu vi! Eu sei, mas eu preciso saber uma coisa! Eu estou aqui escrevendo no meu celular! Como que escreve George? George? Ah, é G-E-O-R-G-E! Ah, obrigado! Vamos se ver, George! Caramba! George! Onde é que o George está? Ai, meu Deus! Mulher aleatória! Deixa eu ver aqui... Minion, Minion! Bananá, naná, 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 naná! Bananá, naná! George! Minion! Não, Minion! Sou o Minion! Eu sou o Minion! Você está parecendo mais um Teletubbies com fraldas, George! Você está falando de mim, rapaz? Aqui para você! Tudo meio! Sem educação! Olha só, George! O Pennywise acabou de fugir de mim, eu preciso da sua ajuda para poder entrar no esgoto dele para tentar resgatar o meu filho! Olha, tem uma condição! Eu já entrei naquele esgoto e eu sei tudo o que tem lá! Eu preciso de um carro carrete para você me dar e eu poder te mostrar como pegar o seu filho de volta! Um kart? Um kart? Um blazer para eu poder andar nesse esgoto de bosta! Eu posso fazer um kart com esse carrinho de compra? Duvido! Duvido! Tá, eu vou fazer um kart aqui então e já vou te dar! Calma! Aqui! Voa lá! Está pronto! Deixa eu ver se funciona! Papel higiênico! Pode ver! Tchau! Eu não vou te dar nada! Maldito traidor! Estou brincando, Homem Alhão! Eu vou te dar um negócio para você poder salvar o seu filho! Por favor! O que você vai me dar? A localização, rapaz! É que eu vou mandar aqui pelo seu lado! Mas a localização eu já sei onde é que é o esgoto! Eu só queria saber se você tem como me dar a chave para desprender ele da jaula! Tenho sim! Aqui, olha aqui! Ah, brinca! Não, George! Voltou aqui! George! Ah, estou brincando! Estou brincando! Pega! Brink the case! Brink the case aqui! Aqui! Obrigado! Peguei! Está aparecendo a tela! Tá! Agora eu vou lá e eu vou chamar a minha esposa para ir comigo e salvar o meu filho! Ah, o que é isso? Salvar o meu filho! Yeah! Yes, galera! Família é tudo! E o Homem-Aranha nunca iria deixar o seu filho encrencado com o palhaço dançarino, né? E agora bora voltar para aquele esgoto e tomara que o Pennywise não esteja lá! Ah! Amor! Você está aqui já na borda! Olha, vou te falar uma coisa! Eu já estou aqui tentando resgatar o nosso filho! Vamos entrar nesse esgoto, amor! Deixa eu te empurrar aqui! Pronto! Isso! Vamos lá! Olha! O que está rolando ali dentro? Não, 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 não! Está tudo rolando errado! Melhor eu pegar a minha bazuca para tentar derrotar qualquer melhante que esteja na minha frente! Eu tenho que salvar o meu filho! Nossa Senhora! Calma! Eu vou te acertar! Ele nem está me vendo... Ele nem sabe que eu estou entrando aqui, sabe? Ah! Tem alarme aqui, otário! Ah, não! Eu não acredito! Toma! Não! Você vai matar seu filho! Não vai matar meu filho, não! Volta aqui, Pennywise! Vem no meu esgoto! É aqui que eu quero acabar com você! Cadê o Pennywise? Cadê ele? Hã? Toma! Burro! Parece uma criança brigando! Toma! O meu pai tem um carro melhor do que o seu! Ah, meu pai é mais alto que o seu! O meu pai tem uma fila maior do que a do seu! Olha só, Pennywise! Eu vou usar a minha arma anti-fantasma logo! Aqui contra o Pennywise! Mas e esse é o filho? Não! Toma! Pronto! Agora ele morreu pra ser! Eu tinha sarme esse tempo todo! Só estava esperando dar o tempo certo! Agora eu vou resgatar o meu filho aqui! Deixa eu abrir a jaula! Uhul! Te salvei, filho! Agora tem dois de você aqui! Mas você é o que está vivo! Ah, papai! Eu estou vivo, papai! Cadê o palhaço, hã? Ele sumiu! Ele foi flutuar! Eu te salvei, filho! Eu quero comer o bolo de senhora! Galera, o Homem-Aranha sempre vence! Ele e a sua esposa invadiram o esgoto do Pennywise e salvou o seu filho! Até a próxima e tchau! Tchau!